até agora deixando de lado uns poucos problemas, porque assim, sempre que eu falo a gente fala do Warzone aqui a gente se importa com o jogo, então a gente fala o que a gente quer de melhoria, né e sempre tem gente que xinga e fala, pô, o jogo é gratuito, os caras tão reclamando, ou se tá ruim para de jogar, sabe, sempre tem uns extremistas e não é bem assim, né se a gente fala é porque a gente se importa, se a gente não se importasse a gente não tava nem aqui falando sobre o jogo agora, né então assim o que eu queria saber de você, cara o que que torna, na sua opinião, o Warzone ele ser o único, assim, um dos melhores Battle Royales já lançados eu acho que o Warzone atualmente ele tem um equilíbrio perfeito entre a velocidade de gameplay, sabe a parte da engine do Warzone é sensacional vai ser muito difícil um jogo superar a engine do Warzone, ela é muito boa a parte de movimentação e gunfight tem uma clareza muito grande do que tu tá fazendo, dos movimentos que tu tá fazendo tipo assim, no Cold War as gunfights são boas, tá o Cold War eu acho que ele foi muito hateado porque o MW foi muito bom em questão de engine mas o Cold War ele tem muita coisa boa então a parte do Warzone que traz essa clareza da movimentação não tem no Cold War, sabe no Cold War tu dá jumpshot tu dá dropshot tu faz todos os mesmos movimentos só que não é com a mesma clareza do Warzone não sei se tu sente também que o Warzone tem uma clareza muito grande na parte de movimentação de gunfight eu fui jogar por exemplo Cyberpunk que jogo de gunfight horrível eu joguei eu acho que 4 horas não consegui reembolso na Steam mas foi mas foi terrível cara não dava pra ter uma gunfight decente naquele jogo e é uma coisa que o Warzone trouxe que na primeira vez que eu joguei eu pensei nossa que jogo maravilhoso e essa parte de movimentação no mapa tipo de contrato eles sempre estão adicionando novos contratos mas basicamente é mais do mesmo, sabe volta naquela que ah, foi um jogo inovador que trazia o quiosque de compra só que eles exploraram um pouco os recursos que tem atualmente dentro do jogo parte de perks dava pra ter explorado melhor mas é uma coisa sensacional também dentro de um jogo de FPS algumas coisas pra counterar alguns recursos dentro do jogo é uma estrutura muito boa, sabe que foi pensada lá pela Infinity Ward então acho que isso tudo fez o Warzone e tá onde ele tá hoje ele é muito bom porque ele é diferente dos outros não era não era só a parte de de ficar escondido até sobreviver, sabe tem algumas muitas coisas muitos recursos que faziam tu se movimentar muito rápido sim e o próprio sistema também de comprar o amigo né isso também é muito legal porque se eu não me engano o Warzone foi um dos primeiros que trouxe essa opção assim num jogo né depois o Fortnite acabou colocando também uns ônibus lá de respawn que tu pega mas mesmo assim tu precisa pegar o cartão do seu amigo igual é no Apex né pega o cartão do cara e vai até um posto de revive pô as vezes não tem mais ou tá fora da save isso realmente era muito chato mas no Warzone é tudo muito rápido dinâmico né pô vou lutear aqui pegar um dinheiro beleza se eu tô numa gunfight com meu amigo meu amigo morreu eu não preciso ir lá porque eu sei que o cara vai ficar marcando lá pra eu não pegar o cartão dele se fosse o caso né isso pra mim também foi um acerto muito muito grande no Warzone além é claro de trazer a opção dos loadouts que é a identidade do COD né juntamente com os killstreaks ali não falei dos loadouts mas eu acho que a parte mais importante não só do do Warzone mas também a parte de criação de conteúdo foi esse dos loadouts né que é sensacional tu poder montar um loadout ali da forma que tu quer e comprar e ter o armamento pronto pra jogar da maneira que tu quer do estilo que tu quer com as perks que tu quer é muito bom muito bom isso dentro do jogo até tu citou o Gulag o Gulag foi um uma coisa muito legal dentro do jogo mas é uma coisa que tá irritando muita gente depois eles dão o gostinho de que se tu tem o dinheiro tu remobiliza o Gulag foi prejudicado acho que nele está colocando uma feature diferente pra te voltar ao jogo sabe é muito melhor a reaquisição do teu dinheiro e voltar porque quem tá jogando tá fazendo caçada e tem o dinheiro pra voltar é muito bom quando tem esse modo valoriza muito quem joga agressivo sabe do que o Gulag então o pessoal tá odiando os Gulag principalmente que eles estão trazendo novos mapas se eles colocaram o do banheirinho e tal mesmo assim não vai ter mais aquele sentimento do começo sabe do Gulag foi uma coisa nova mas que tem que tem que evoluir tem que evoluir de alguma maneira talvez se botar 2v2 que era a ideia original sabia que a ideia original era 2v2 no Gulag cara não sabia pra mim que ia ser um x1 mesmo era 2v2 Infinity Ward deu entrevista que a ideia inicial era fazer 2v2 pensou tu jogar tu e outro cara que tu não conhece caraca ia ser muito massa ou até mesmo sei lá você e sua dupla morreu aí vai ser você e sua dupla contra outra dupla que morreu olha só que interessante que seria se não tem se não tem a tua dupla que morreu tu joga com cara aleatório ia ficar desigual ia mas eu acho que dá pra fazer um matchmake ali de dupla versus dupla os quatro separados ali que são de outras equipes montar dupla eu acho que dava pra fazer um negócio nesse sentido mas era uma coisa que era pra ser 2v2 então eles tem que mudar o sistema de Gulag deles que não não agradou não agradou os jogadores pelo menos aqui do Brasil eu não sei da gringa não sei o que que eles estão comentando se gostam do Gulag se não amam ou se odeiam então eles eles vêm muito dão muito mais valor ao pessoal de lá do que daqui né que a fanbase é muito maior então eu acredito nisso mas o Horizon tá onde tá porque ele inovou sistema de loadout sistema de compra na loja sistema de perks também de scorestreaks de killstreaks no caso do Horizon né é sensacional então e principalmente a parte de engine movimentação jogo muito frenético muito bom muito bom mesmo cara até seria uma forma interessante deles integrarem né trazer os mapas 2v2 mesmo ao invés de ter um mapa específico pro Gulag claro né falando nesse modo de 2v2 que a gente tá falando até mesmo 3v3 não sei mas seria uma forma ali de você ter um gostinho de como é que é jogar o 2v2 de quem tem um jogo completo por exemplo sabe então já que é pra integrar vamos integrar meu tudo não só a história né não só pra ter um pano de fundo não só operadores não só armas entendeu então fica a dica aí hein Activision ó vocês viram primeiro aqui hein e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri